Em tempos de crise, se dá bem quem sabe usar as estratégias e ferramentas certas a seu favor. A internet e as redes sociais têm sido as grandes aliadas de empresários para atrair clientes e aumentar o faturamento. Fernanda divulga fotos dos pratos no Facebook e Instagram e recebe pedidos para Marmita via WhatsApp. Eu mando o cardápio detalhar todas as opções de carne, guarnições, sobremesa, suco. E mando para um grupo de clientes que pediram para participar desse grupo. A gente vendia uma média de 20 Marmitex e hoje a nossa média está em torno de 36, 37 por dia. Nesta barbearia aqui do bairro Mangabeira, zona sul da capital, o Facebook, Instagram, WhatsApp e tantos outros aplicativos representam em média 20% do faturamento. Por meio dessas ferramentas, a equipe agenda horários, divulga preços, promoções, notícias e faz de tudo para atrair os clientes. Inclusive, o registro desta nossa gravação já está nas redes sociais da empresa. Com o uso de alguns aplicativos, o cliente chega à barbearia sem ao menos dar um telefonema. A interação é toda via internet. O público usa bastante e a gente está muito satisfeito porque é uma comunicação direta com o cliente e o cliente com a gente também. Os homens curtem e compartilham essa ideia. Com a correria da vida, a gente não consegue ter muita disponibilidade. Então, tudo que é feito hoje para agilizar com a ajuda da tecnologia é importante. O coordenador da A4D, empresa de marketing digital dos diários associados, explica que para faturar com as redes é preciso planejamento para conhecer o público e definir o conteúdo. Esse conteúdo tem que ser relevante para o público, ele tem que ter contexto para conseguir criar um vínculo. As pessoas não podem ficar sem resposta, tem que existir essa rapidez para poder responder. Tem que ter uma definição de qual é o propósito de estar presente em determinada rede social. O público está ali, ele vai fazer um questionamento, ele vai fazer uma pergunta. O público, às vezes, quer entretenimento. Então, esses pontos têm que ser identificados para poder ser condizente com essa proposta. Quero aproveitar para também aumentar seus ganhos. A chance é a FIRE 2016. Uma feira que acontece nos dias 31 de agosto e 1 de setembro no Palácio das Artes, aqui em BH. Assinantes do Jornal Estado de Minas têm desconto para participar do evento. Acesse em.com.br barra FIRE 2016.